E olha o Hendrick, tem liberdade o Hendrick pra fazer por cobertura um golaço! É gol de camisa 10! GOOOOOOOL! É do Palmeiras! É de Hendrick! Saiu com liberdade, saiu de frente pro goleiro Leonardo, e aí ele não pensou duas vezes. A bola pingando, só deu um tapa por cima do goleirão e mandou pro fundo da rede, Hendrick! Camisa de número 10, faz valer, porque é considerado um dos destaques da base do Palmeiras, abre o placar num jogo importantíssimo.